Olá a todos, meu nome é Andréia, moro aqui na Baixada Santista, sou especialista em endodontia, já fazem 11 anos. Na minha especialização, eu aprendi poucos sistemas na época, mas eu acabei fazendo para o meu consultório a protape, fiquei usando por um bom tempo, até que acabei deixando o motor de lado e continuei fazendo a velha endodontia manual. Foi quando eu conheci, através dos vídeos, assisti aos vídeos do professor Samuel, me inscrevi no 11 e assim, realmente o endodontia foi um divisor de águas na minha endodontia. Estou super feliz, hoje já consigo mesclar os sistemas, eu já tenho uma segurança para poder estar usando aqui no dia a dia clínico. O professor Samuel, toda vez que a gente tem dúvidas, a gente pergunta, ele está sempre à disposição para estar respondendo as nossas perguntas, os casos clínicos, através do Telegram a gente divide com os nossos colegas e está assim, é sensacional. Então, estou muito feliz em fazer parte da família Indoníndias. Um abraço a todos.